Fala galera, sejam bem-vindos ao Vasco de Pelaria O que eu tô falando com vocês é o João E eu vou começar aqui nesse clima lá em cima Bem-humorado Pra falar de um bagulho pesado Então rapaziada, esse moço aqui Dono dessa camisa aqui que está atrás de mim Minha camisa preferida inclusive Você pode conhecer ele como o cara que fala Muita groselha na TV americana Faz umas previsões todas nada a ver Fala umas coisas meio erradas Você pode conhecer ele como capitão e líder Do bolso celtico de 2008 Campeão e final MVP E entre muitas outras coisas Um dos jogadores mais decisivos da era dele Eu não quero falar bem dele porque eu vou me perder Um dos meus maiores ídolos no esporte Mas uma coisa que você talvez não saiba É que ele esteve muito perto da morte No seu terceiro ano de carreira Então rapaziada, essa história começa No dia 25 de setembro de 2000 Por pensar com alguns amigos e companheiros do time Pra uma boate em Boston, o Buzz Club Então a gente saiu, bom astral, good vibes Bora dar um rolezinho aí todo mundo E super top Uma noite normal De fim de semana em Boston Para um jogador da NBA Só que algumas horas depois ele estava sendo levado Às pressas pro hospital Do banco de trás do companheiro de time Tony Berry O motivo? 11 ferimentos de facada Na cabeça, no pescoço e nas costas do jogador Então o que aconteceu dentro daquela boate? No começo acreditava-se que ele estava indo apaziguar uma treta Entre dois homens ali Ele entrou no meio, um homem de dois metros e pouco Entrando pra apaziguar uma treta não é pouca coisa Então era uma presença ali E acabou sobrando pra ele Ele foi gravemente ferido Mas ele mesmo, no próprio testemunho Disse que ele acredita que foi tudo armado pra ele Porque os dois homens que Dois dos homens que foram acusados E culpados do crime Eram relacionados Em laços de família Com duas mulheres que o Poupil estava conversando No começo da noite Então, duas pessoas foram acusadas pelo incidente E uma foi inocentada William Reagan Foi o que mais se ferrou nessa brincadeira Foi condenado de 7 a 10 anos de prisão Que ele não está cumprindo ainda Ele estaria solto nesse momento Mas ele não está cumprindo porque Ele ainda tem que cumprir outra pena Que ele ganhou quando tinha 14 anos Por atirar em um grupo de homens em Boston E mataram Ele nega de toda forma até hoje Todo suposto envolvimento que ele teve no caso E ainda disse Abre aspas Eu sinto muito pelo incidente que aconteceu Mas ainda As pessoas que esfaquearam ele Estão livres na rua Pra Poupilce Eu gostaria de dizer que eu sinto muito Pelo incidente que aconteceu Mas eu nunca esfaqueei E nunca chutei ele Fecha aspas Trevor Watson Outro homem Foi condenado a 1 ano de prisão Por chutar Poupilce durante o ataque E o terceiro homem Anthony Hurston Também foi julgado Mas foi inocentado de todas as acusações Como eu disse Ele foi socorrido às pressas E levado pro hospital No porta-masa Do seu companheiro de Tony Berry Pivô Tony Berry Que ainda disse Abre aspas Foi frenético A gente não sabia quão ruim Era o frenimento E provavelmente era melhor não saber Fecha aspas Chegando na sala de cirurgia Poupilce puxou o braço do médico Olhou no fundo dos olhos dele E perguntou se ele ia morrer naquela noite Preocupado com a quantidade de sangue Que ele tinha perdido Pesado Mas passando essa parte pesada A cirurgia foi um sucesso Algumas semanas ele estava 100% de novo O que é De uma tremenda sorte Porque um dos ferimentos Nas costas Foi muito profundo E quase acertou a coluna vertebral Por isso que ia causar um problema absurdo pra ele E de encerrar a sua carreira no basquete Então eu tenho que ressaltar a data do incidente 25 de setembro de 2000 Não é bom ressaltar porque Apenas um mês depois Ele estava no training camp Na pré-temporada 100% dando entrevista Ansioso pra voltar a jogar Acreditava-se que ele talvez ia perder alguns jogos no começo Talvez ele fosse voltar em dezembro e janeiro Mas não Ele jogou todos os 82 jogos da temporada Todos os 82 jogos da temporada Foi a única temporada da carreira dele Que ele jogou todos os 82 jogos E foi um mês depois De ele ter sido esfaqueado 11 vezes Olha aqui Que carinha Então além de jogar todos os 82 jogos Ele jogou 38 minutos por jogo 38 minutos por jogo É acima da média de todas as estrelas da NBA Não foi o primeiro ano de All-Star dele Era só a estrela da carreira dele Mas ele teve uma das melhores temporadas estatísticas da carreira dele Com média de 25 pontos 6 pontos cada rebotes 3 assistências E 2 roubos Então depois disso tudo Ele se tornou Claro The Truth Continua tendo sua belíssima carreira 10 vezes All-Star 4 vezes selecionada para usar o NBA Teams Campeão MVP das finais Claro Em 2008 E um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics Sendo o segundo maior pontuador Tá no topo ali da lista de várias estatísticas E claro Sendo um futuro hall da fama E já tendo Essa camisa aqui Aposentada lá no estágio do Boston Celtics No Tidy Garden Então essa foi a história De como nós quase perdemos Precocemente Um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics Uma lenda da NBA Um hall da fama Um futuro hall da fama E como Por muita sorte A gente não A gente não perdeu A carreira dessa lenda Então muito obrigado a todo mundo que assistiu O vídeo saiu meio curtinho Mas tudo bem Se inscreve no canal Deixa o like Segue a gente em nossas redes sociais Que vai estar aparecendo Aqui Então Um forte abraço Se inscreve no canal Compartilha o vídeo por favor E é isso Muito obrigado E é isso E é isso E é isso E é isso